Hoje eu trago aqui uma técnica de telepatia para você atrair uma pessoa específica usando a lei da atração. Eu sou Cíntia Brunelli e através dessa técnica você pode fazer alguém ficar obcecado por você, se sentindo loucamente apaixonado e te mandando mensagens para querer estar com você. A técnica também funciona caso vocês tenham acabado o relacionamento e você queira essa pessoa de volta. Eu vou explicar a técnica e ao final eu vou conduzir você em um rápido exercício para você fazer a telepatia. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo novos conteúdos. Sempre que falamos em lei da atração, nós falamos em manipular a energia para direcioná-la para onde você escolher. Ou seja, você vai colocar o foco onde você quer que a energia vá. Aquilo que você foca se expande e tudo é determinado pelo seu sentimento. A maioria das pessoas não consegue ter resultados com a lei da atração porque está vibrando em falta, em escassez. Se você estiver sofrendo por amor, o seu sentimento vai ser de carência, tristeza, angústia e raiva. E isso é incompatível com a vibração do amor. Vibrando em carência, você não vai atrair o amor. Por isso é importante ter o sentimento certo. Isso é o que faz a diferença entre conseguir atrair uma pessoa após um ano, ou um mês, ou uma semana, ou mesmo um dia. Tudo depende de como você está se sentindo. Quanto mais limpa estiver a sua vibração, em calma e serenidade, mais fácil será atrair essa pessoa. É preciso sair da energia de desespero e parar de focar na falta. Parar de pensar em, por que ele não me ligou? Por que ele sumiu? Por que ele não manda mensagens? Será que ele arranjou outra? Que raiva desse desgraçado? E por aí vai. Essas frases são de falta e emanam vibração de escassez. Você tem que parar de sentir carência e passar a criar uma situação de abundância. Tem que vibrar na abundância, como se já tivesse a presença dessa pessoa na sua vida. Você tem que mudar as frases que você constrói na sua mente. A partir de agora, sempre que você se lembrar da pessoa, pense em frases como... Hum, talvez ele esteja pensando em mim. Eu gosto de pensar que ele está agora lembrando do que vivemos. Lá no fundo, eu sei que ele sente saudade. Seria ótimo se ele me mandasse uma mensagem. Observe que as frases são todas positivas. Você deve adaptar as frases para a sua realidade. Porque é bem importante que você construa frases que você acredite que são verdades. Se você pensar na frase, ele sente saudades. Mas você achar que isso é uma mentira, então não vai funcionar. Construa frases que sejam positivas e que você acredite. Eu vou dar mais alguns exemplos de frases que você pode usar. Nesse momento, já está caindo a ficha de que eu sou a mulher da vida dele. Ele é um pouquinho orgulhoso e por isso ele ainda não mandou mensagem. Mas eu sei que ele não vai resistir muito tempo. Eu sei que ele gosta de mim e que ele não consegue parar de pensar em mim. Como eu disse, adapte as frases para a sua realidade. E não precisa ficar fazendo esforço para parar de pensar na pessoa. Caso você se lembre dele, está tudo bem. Não fique fazendo um esforço para se esquecer dele. Porque isso vai causar justamente o contrário. Vai criar resistência. O melhor é substituir o pensamento ruim por outro que seja bom. Também é necessário que você acredite que você é merecedor desse relacionamento. E que ele é possível de acontecer. Você não tem que fazer a telepatia para ver se vai dar certo. Você tem que fazer no sentimento de que você merece e vai conseguir. A lei da atração é formada por certezas. Você tem certeza de que a mensagem está vindo. Você pode não saber quando, pois o outro tem livre-arbítrio. E você não tem controle sobre quando ele vai vencer o orgulho e te mandar mensagem. Você deve ter certeza de que a mensagem vem, mesmo não sabendo quando vai vir. É parecido com você pedir uma pizza pelo telefone. Você sabe que está vindo, embora não saiba exatamente quanto tempo vai demorar. Agora que você já entendeu tudo isso, eu vou conduzir você em um rápido exercício de meditação. Para você fazer telepatia com a pessoa que você quer atrair. Feche os olhos e se conecte com a sua respiração. Vá voltando a sua atenção para dentro. Calma e confortavelmente. Vá relaxando o seu corpo. Relaxe. Se solte. Bem devagarinho. Apenas curtindo esse momento presente. Essa experiência. Esse momento de tranquilidade. Vá se aprofundando. E quando estiver respirando, fique bem consciente da sua respiração. Perceba o ar entrando pelas narinas. Perceba o ar entrando pelas narinas. Enchendo o seu pulmão. Depois saindo. Relaxe todo o seu corpo. Escolhendo estar simplesmente aqui e agora. No momento presente. Relaxe. E se solte. Você inspira e vai se renovando. E vai preparando a sua mente para criar a realidade que você deseja. Agora, imagine que você está diante da pessoa que você gosta. Ele está olhando para você. Com um olhar apaixonado. E ele vai abrir os lábios para dizer algumas frases para você. Pense em frases que você gostaria de ouvir. E que você ache que sejam frases possíveis de serem ditas. Se você acha impossível ouvir um pedido de casamento. Então, mentalize outra frase mais simples. Pense em frases saindo da boca dele de forma muito espontânea e cheia de amor. E perceba como está o teu sentimento nesse momento. Você precisa sentir amor. Vibrar amor. Emanar amor. O seu sentimento precisa estar puro e leve. Nesse momento, o outro talvez já esteja sentindo saudade. E querendo você. Pode abrir os olhos. Agora, eu preciso que você preste bastante atenção. É preciso que ao terminar essa telepatia, você solte. Você precisa soltar. Ou seja, confiar que ele vai te procurar. A telepatia já foi enviada. Você não pode agora ficar em desespero, ansiedade. Checando o celular para ver se ele mandou mensagem. Nada disso. É preciso ter paciência. O que você vai fazer agora é manter a sua vibração elevada. Vibrando na calma, na alegria e na tranquilidade. O tempo para a pessoa entrar em contato vai depender de como está a tua energia. A tua energia precisa estar limpa. O ideal é que você se sinta leve como uma pluma. Você precisa estar em paz. Quanto mais leve você estiver, mais magnética você se torna. Faça essa técnica e não entre em contato com a pessoa. Espere ele entrar em contato. Você precisa ter paciência. Se desejar, você pode repetir a técnica uma vez ao dia. De preferência, a noite, antes de dormir. E quando ele te mandar mensagem pedindo para te encontrar, não esqueça de escrever um comentário nesse vídeo, me contando. Eu vou adorar saber. Te convido novamente a se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu vou deixar aqui uma playlist de vídeos que pode te ajudar a entender melhor sobre como a lei da atração opera nos relacionamentos. Até.